O que tu faz, é o Drac que manda, o protocolo pan-americana, joga no neutro e bica no canteiro, põe no pezinho, desce do brinquedo, se acelera, tapa no pit stop, um bem na revista, tu vê no recolhe, tira o cap, o jaca de dira, há 40 anos, vem com três maletas, tem baú de ferro, é lá maré de preta, fui montar um tiro lá na Ancheita, velho em quatro bole, duas da preta, tipo GTA, não vou com seis estrelas, não cair da noite, Fala galera, começando mais um vídeo pro canal, espero que vocês gostem. Rapaziada, não pula esse vídeo certo, que eu tenho algumas coisas pra mostrar pra vocês, certo, antes de vocês verem a moto, mas enfim, tô aqui né meus parceiros, nesse lugar aqui, que há um ano atrás, ou melhor, acho que não deu nem um ano meu parceiro, em fevereiro, eu tava muito feliz, começando um vídeo também, pra mostrar minha primeira moto nova 0KM, e hoje meus parceiros, tô mostrando aqui pra vocês, a minha segunda moto 0KM, rapaziada, eu tô muito feliz, tá ligado, já gravei mano, esse vídeo aqui umas três, quatro vezes, mas quando eu começo a falar, eu começo a chorar meus parceiros, lembro de vários bagulhos, mas enfim, essa moto nem ia apostar, mas muitos parceiros meus me falaram, pra algumas pessoas podem ser ostentação, mas pra outras eu posso ser uma inspiração, tá ligado, então eu tô gravando esse vídeo aqui, pra ser inspiração, pra você que tá do outro da tela aí, que não conquistou sua moto ainda, mas você vai conquistar meu parceiro, ou você que tem uma moto e quer pegar uma ou outra, certo, independente meus parceiros, nós tá aqui pra ser inspiração do melhor, certo, e é isso, mano, tô muito feliz meus parceiros, pra quem não sabe, eu vendi a CG190, certo, não postei vídeo vendendo ela, porque meu, foi muito por acaso, vendi pra um amigo nosso, certo, amigo nosso porque ele já apareceu aqui no canal, e mano, eu nem sei o que eu falo meus parceiros, eu tô com a mesma sensação quando eu tirei minha primeira moto 0KM, tá ligado, eu não sei o que falar, eu não sei necessariamente o que mostrar pra vocês, mas eu vou resumir um pouco, pra vocês entenderem como que a gente chegou aqui, tá ligado, e rapaziada, nada é fácil, nada é por acaso, tá ligado, tudo tem um motivo, tudo tem um porquê, e antes de tudo, eu queria agradecer o meu pai e minha mãe, certo, porque sem eles, eu não seria nada, eu não estaria aqui hoje, e talvez eu não seria essa pessoa que vocês conhecem, então eu agradeço muito a eles, certo, pai, mãe, amo muito vocês, certo, não tenho o que dizer, e eu espero dar muito orgulho ainda pra vocês, certo, e agradecer a Deus também, bom meus parceiros, vamos por parte, eu vou continuar nesse cenário aqui, mano, que eu gosto muito daqui, sabe, traz uma energia boa, me lembra da primeira moto, enfim, meus parceiros, é o seguinte, essa moto eu não gravei saindo da Honda, tá ligado, não gravei fazendo vídeo saindo da Honda, porque meu microfone parou, meu adaptador parou, quando eu saquei essa moto, meus parceiros, o intuitivo dela era nem postar essa moto, tá ligado, ia ficar com o meu uso ali, ninguém ia ver, ia ficar meio que em off, tá ligado, mas eu decidi gravar pra vocês, porque eu sempre postei minha evolução, certo, gravei aí, nesse quarto aqui, foi onde começou os primeiros vídeos desse canal, certo, pra quem não sabe, já tive outros canais no YouTube, já postei muitos vídeos, mas nesse canal aqui eu gravei, começando esse quarto aqui, esse quarto aqui, rapaziada, era o quartinho da bagunça, ali tem algumas bagunças já, só que ela é minha, né, rapaziada, mas enfim, era um quartinho da bagunça, tá ligado, hoje já é meu quarto, graças a Deus, entendeu, a gente conseguiu aí fazer tudo bonitinho, fazer o banheiro aqui, deixa eu ver esse banheiro, olha o banheirinho, nós fizemos tudo certo, meus parceiros. Então assim, eu comecei gravando esse quarto aqui, certo, eu não tinha mobilete, tinha só bicicleta motorizada, tem alguns vídeos de bicicleta motorizada, se vocês forem aqui no começo do canal, certo, se eu lancei minha Mobi, certo, o que eu quero deixar pra vocês, que mano, não escutem as palavras dos outros, certo, muitas pessoas vão querer te machucar, te magoar, certo, mas você tem que acreditar no seu potencial, acreditar no seu sonho. Muitas pessoas, quando eu comprei minha Mobi, falaram, mano, você é louco, qual preço que você tá pagando, não vale tudo isso, mas fácil ter comprado uma moto, eu comprava uma moto de leilão, eu comprava uma moto usadinha e reformando. Meus parceiros, eu segui meu sonho e eu tô aqui, graças a Deus, tá ligado? Então, não vai pela ideia dos outros, realiza o seu sonho, que tudo vai fluir, seja uma pessoa boa, corra pelo certo, que o resto é consequência, meus parceiros. Depois da Mobi, muitas pessoas me tiraram, em 2021, bati minha MobiLete no muro, certo, passei a pé no Natal, minha MobiLete tava batida, vai tá aparecendo provavelmente os vídeos aí pra vocês na tela, tá ligado? Muitas pessoas me tiraram, me zoaram, tá ligado? E eu prometi pra mim, mano, ano que vem eu vou passar de foguetão, certo? E muitas pessoas foram lá, deram risada, infelizmente, não consegui, não era o momento, Deus não tinha aquele propósito na minha vida, passei Natal usando de MobiLete, mas eu passei feliz, certo, barulhando, foi um vídeo que deu bastante visualização aqui também, vocês curtem muito, que é o bololô de Natal aí de Mobi, certo? Mano, cê é louco, vocês, papo reto, me ajudaram demais compartilhar aquele vídeo, não tenho o que dizer, sou muito grato à minha MobiLete, sem ela, eu acho que eu não estaria aqui hoje, certo? Falo isso porque, rapaziada, conheci muitas pessoas, lugares, enfim, que nem eu já disse no vídeo da venda da antiga MobiLete do meu pai. Em 2022, deram risada por estar com a capacete gravando vídeo de MobiLete no Natal, mano, esse moleque é doido, não sei o que, mano, me zoaram demais, tá ligado? Não sou uma pessoa que se abala com isso, tá ligado? Hoje, graças a Deus, sempre tive uma cabeça forte com esses bagulhos de zoeira, mano, sempre levo na esportiva, se é pra zoar, não vai zoar, se é pra ser zoado, não vai ser zoado, mas não leva pro coração, mas daí servia o certo de combustível pra não escorrer atrás. E eu prometi que em 2023 ia lançar minha primeira moto 0KM, certo? Isso daqui eu tô falando, não é ostentando não, mano, mas hoje a gente lançou duas motos 0KM, meus parceiros. Uma em fevereiro, que é a fanzoca vermelha, e lançamos outra em dezembro, meus parceiros, certo? Tô aqui pra provar que todo mundo pode. Andei meio sumido, andei meio foragido aí dos conteúdos de Mobi, mas, rapaziada, tava na luta pra gente conseguir realizar. Nada vem fácil, nada vem sem esforços, então eu tive que abrir mão de algumas coisas pra outras melhores virem. Então, esse natalzão, acompanha, meus parceiros, que infelizmente não vai ter com a mobilete, certo? Teve alguns problemas com a mobilete. Não vou conseguir fazer o vídeo com a fanz vermelha, porque meu pai vai sair com ela, tá ligado? Graças a Deus eu tenho uma moto que eu posso emprestar pro meu pai, que meu pai pode andar, tá ligado? Rapaziada, isso é vencer na vida, meus parceiros. Isso é você falar que a favela tá vencendo, a quebrada tá vencendo, independente de onde você for. É você poder proporcionar alguns momentos felizes pra sua família, certo? Não é você tá ostentando o bagulho ali só pra você, não é só você ter o bagulho por ganância. É você ter, certo? Pra você poder desfrutar com as pessoas que você ama. Então, natalzão, meus parceiros, infelizmente não vai ter vídeo com a mobilete, certo? Não vai ter vídeo com a fanz, mas vai ter vídeo com o foguetão novo. E agora, sem enrolação, vamos lá que eu vou mostrar o foguetão novo pra vocês. Espero que vocês gostem, de coração. Tô fazendo esse vídeo aqui, certo? Pra mostrar meu foguete novo pra vocês, que vocês entenderem aí que nada é por acaso, certo? Não desista do sonho de vocês, que vai chegar o dia de vocês, certo? Pode demorar, mas vai chegar. E nunca desanime por aquelas pessoas que estão aí pra te criticar, certo? Pra colocar você pra baixo. E aí, Masha, fé no pai, que o inimigo cai. E vambora, essa é minha moto nova. Acompanha. É, meus parceiros. Sem enrolações, como vocês viram, essa é a moto nova, meus parceiros. Isso aí é louco. Mais uma vez, agradecer a Deus, meu pai, minha mãe. Que, mano, que moto, hein, meus parceiros? Que moto. Vou mostrar alguns detalhes dela. Vou explicar algumas coisas pra vocês. Todo dia que eu desço na garagem, que eu vejo essa moto, eu lembro, né, meus parceiros? Como a gente começou ali nas duas, ou melhor, nas três, né? Tudo na vida é uma evolução. Graças a Deus, eu tenho minha evolução aqui na garagem. Não precisei me desfazer, certo? Mas isso é louco, olha. A dona dona é sem placa, tá, Bi? Vambora, a gente vai emplacar hoje. Ou melhor, no próximo vídeo, meus parceiros, certo? Mas enfim, meus parceiros, isso é louco. Começou aqui, ó, na bicicletinha motorizada, certo? A gente foi pra mobilete, que muitas pessoas tiram a gente aí, ó. E por acaso, na frente de Twister, hein, meus parceiros? Vambora. E subimos aqui pra 160, né, meus parceiros? Isso é louco. Como Deus é maravilhoso na nossa vida, né, meus parceiros? Graças a Deus também temos um carrinho aí pra bater lata no dia a dia, que nos influencers falam, né? Mas a nossa evolução é aquilo dali, ó. Eu ia pegar até uma vermelha, só que, né, meus parceiros, pra ficar tudo igual, preferi dar uma diferenciada, e eu achei esse amarelo muito lindo, ou melhor, esse dourado. Eu falei pra vocês, meus parceiros, o próximo vídeo não vai estar emplacando a danada, certo? Mano, ela já tá suja, porque eu já rodei demais com ela, certo? Eu tirei a serinha do pneu, ó. Falta tirar mais esse tequinho aqui, mas tá suave. Ela, rapaziada, vou falar pra vocês, pedaleira, bem fácil, hein? Mas enfim, meu pai colocou esse negócio aqui, ó, certo? Diz ele que é pra proteger, mas eu acho que eu vou tirar, certo? Você é louco, ó, meus parceiros, nessa moto. Ela já tá com quantos KM? Vamos ver aqui, acho que é aqui, ó. Ó o total de KM. 3.441. Muito zero, meus parceiros. Fala pro resto, vou até desligar aqui pra vocês verem. Mano, ela é cheia de função, ó. Trip A, né, em total, né? Trip A, Trip B, aí tem aqui, ó, quilômetros por hora, bateria, quilômetros por litro, quanto que ela tá consumindo. Mano, essa moto aqui é sensacional. Marcador de marcha, coloquei uma peliculazinha aqui também, meus parceiros, não sei se dá pra vocês verem, pra proteger esse painel aqui. Né, meus parceiros? Riscar não dá. Nem saquei retroviso ainda, meus parceiros. Nem vou ligar ela aqui, certo? Mas no próximo vídeo aí, a gente vai deixar ela chave, meus parceiros, pro natalzão. Mas enfim, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixa o seu like, se inscreve, ativa o sininho, certo? Rapaziada, tô fazendo esse vídeo aqui, pra ser vídeo de inspiração, certo? Que nem o parceiro falou aí, pra muitos pode não ser nada, mas pra mim já é muito, certo? Que isso daqui sirva de inspiração, que todo mundo é capaz, todo mundo é possível, basta vocês acreditarem em vocês mesmos, correr atrás, certo? E o justo, que vai acontecer, vai chegar a sua hora. E, rapaziada, queria dar uma notícia pra vocês, certo? É o seguinte, não vai ter vídeo de natal, nem com a MUBI, nem com a 160, infelizmente, meus parceiros. a 160, porque meu pai vai sair com ela, certo? Infelizmente, mas, eu fico feliz também, ao mesmo tempo, porque eu posso proporcionar isso pro meu pai, meu pai poder andar com a moto, certo? Poder ter uma moto pra andar, rapaziada, isso é louco, é surreal, sabe? Então, tipo assim, graças a Deus que tem essa daqui pra ele, certo? Essa daqui, o que aconteceu, meus parceiros, deixei muito tempo parada, vou ter que comprar um carburador, na verdade, já comprei, comprei um carburador novo, comprei uma câmara de ar, só que, vai demorar pra chegar, se chegar antes do natal, vai ter vídeo com ela, se chegar depois, infelizmente, não vai ter. Mas, esse ano, vai ter vídeo de foguetão, meu parceiro, eu considero isso daqui, é um foguetão, entendeu? Então, é isso, vai ter vídeo de foguetão, esse ano, então, espero que vocês gostem, essa é uma evolução, certo? Ano passado foi de Mobi, esse ano, não vai passar de Trezentola, meu parceiro, e é isso, muito obrigado, deixa seu like, se inscreve, e até o próximo vídeo, meu parceiro. E até o próximo vídeo,